Hoje à tarde a nossa equipe voltou ao local do incêndio, conversou com moradores. Muitos estão reclamando até do cheiro forte do produto químico que ainda continua no local. Olha só. Os moradores tentam se acostumar com o cheiro forte quase uma semana após o incêndio, explosão e uma indústria química. A dona de casa mora na mesma rua da fábrica e diz que está preocupada com esse problema. Quando a gente já levanta de manhã, a cabeça já começa a doer. Não passava dor de cabeça. Ontem foi o dia pior. Depois do dia da explosão, no dia da explosão também eu tive bastante dor de cabeça, tive náusea, bastante náusea, mas ontem o cheiro estava bem pior. A moradora não é a única a sentir as consequências da explosão. O odor do produto químico está bem forte. Eles haviam falado que teve contaminação do solo, né? E assim, quando parece que bate o sol, quando o sol esquenta bastante, parece que ele evapora o odor e aí começa a oscilar pelo ambiente. Aí assim que o vento bate também traz um cheiro bastante forte. E a situação piora quando se trata das crianças. A Jennifer tem dois filhos. O Pablo, de dois anos, tem um agravante. Problemas respiratórios. Eu estou tentando conter isso com... a gente usa um umidificador, faz aerosol, mas eu creio que o problema não para, então não vai resolver de nada, né? Eu posso fazer o aerosol, mas o cheiro continua, então o problema não passa. O acidente aconteceu na última sexta-feira numa empresa de produtos químicos nesta rua, na Vila Industrial. Mesmo após vários dias, o cheiro continua. E a preocupação dos moradores é que o produto que causou o incêndio é tóxico. Trata-se de clorito de sódio, uma substância que é altamente tóxica e é usada em vários processos industriais e limpeza. E que, quando inalado, pode trazer problemas para as vias respiratórias. Segundo o delegado que está à frente do caso, o laudo da perícia deve sair nos próximos dias. Já foi aberto o inquérito policial para apurar o incêndio. A CETESB também está investigando se o procedimento de transporte do produto químico foi correto. E caso confirmado a irregularidade nesse processo, a empresa pode ser autuada. Vai ser multada e ele vai ter que cumprir uma série de exigências que nós vamos colocar na multa para atender aquilo para poder funcionar de forma correta. Durante a tarde, o trabalho no local da explosão ainda era de retirada dos destroços. E lembrar do episódio ainda é doloroso. Na hora da explosão, o menino que pulou do caminhão ficou muito queimado, com muita gravidade. Então, isso não sai da minha cabeça. Muito impactante, muito impactante mesmo. O que os moradores esperam é que possam voltar à normalidade no bairro e respirar um ar puro novamente. Eu queria mesmo saber o que poderia fazer para retirar o cheiro, porque é o cheiro que está bem complicante aqui. E sobre como que iria ficar a situação da firma, se iria continuar ali, se há risco maior. Pois é, é complicado esse tipo de coisa, né gente? Porque fica esse cheiro aí, fica toda essa insegurança das pessoas e parece que aquilo fica impregnado. Será que com a chuva vai dar uma melhorada? Será que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso? Quem sabe isso pode ajudar, né? Olha o caminhão, o estado que ficou. Pois é, a gente espera que as pessoas consigam voltar para suas casas, rotina normal, né? Que tudo seja feito da melhor maneira para que as pessoas tenham qualidade aí, né? Difícil, viu gente?